Fala tio Chico, beleza? Oi Matheus, aqui de Belo Horizonte Boa Tio Chico, sigo na minha busca pela primeira moto ideal No primeiro áudio que eu mandei pra você Falei que eu tava querendo pegar uma Ninja 300, o que você achava? Tocou um death metal muito bom Como tocou agora a pouco pro rapaz da outra vez em frente Na sequência pensei em uma catedral Mas fui alertado pelos problemas crônicos e críticos da KTM no Brasil ao longo dos anos Nesse período eu assisti, sei lá, 200 vídeos seus Que maravilha São muito instrutivos, agradeço inclusive o conteúdo E aí tio Chico, eu queria uma moto esportiva Eu não tenho uma coceira no Fufu pra querer ficar trocando de moto Não é nem meu perfil Normalmente eu pego as coisas pra casar com elas por um tempo Um bom tempo na realidade Pra depois pensar em trocar Então assim, a moto que eu pegasse agora Eu ficaria com ela por um bom tempo Porque o meu propósito é andar ali na cidade e tal Não tenho vontade de viajar, de moto, nem nada disso Até porque aqui as estradas não são das melhores pra isso E aí tio Chico, eu vi na R15 uma coisa que entregava os parâmetros que eu precisava É uma moto que, assim como você indicou, menos de 25 cavalos Mais fraca, mas que tinha um perfil esportivo Pô, ciclística legal e tal E assim tio Chico Eu entendo um pouco do projeto em si Porque eu trabalhei com usagem de produto Eu trabalhei na indústria automotiva Antes de ser professor aqui Até no exterior e tal Então assim, eu sei que É normal as montadoras de carro e moto Entregarem projetos meio zerdas Pro sul global como um todo Até a esperança vem das indianas e das chinês Justamente por elas estarem nesse sul global também E aí tio Chico, eu fui atrás da Yamaha Das concessionárias da Yamaha aqui em Belo Horizonte Pra tentar ver essa situação Entende? Ver quanto que era Porque eu vi que no site da Yamaha A moto com frete pra São Paulo Era 21 mil e uns quebrados Eu pensei, pô, pra Belo Horizonte não deve ser tão mais caro Mas aí eu me enganei, né tio Chico? E aí eu tive uma experiência De entrar em contato com as duas únicas redes de concessionária Yamaha aqui de Belo Horizonte São redes grandes até Mas só tem duas E assim tio Chico, a moto aqui é vendida por praticamente 24 mil reais Sabe? E assim É, fiz 25 Eu posso comprar essa moto à vista se eu quiser Graças a Deus isso não é um problema, sabe? Mas eu acho um absurdo Eu já não gosto de comprar veículo novo Eu prefiro comprar semi novo A desvalorização assim que você tira ele da concessionária, né? Mas assim Uma me oferecendo o emplacamento O IPVA E a outra nem isso E a que não me oferecia Era naqueles moldes De, ó Compra aí Dá um sinal de 4 pau E... E espere A gente divide os outros 20 no cartão Se você quiser E 30 dias pra moto chegar Só que quando a moto chegar pode trocar o preço Eu falei, pô Desculpa, mas você tá achando que eu sou idiota Não tem condição Sabe, tio Chico? E assim 24 mil eu consigo achar uma Não que eu vá comprar da tio Chico Eu gosto muito do death metal Mas eu não me odeio a esse ponto Mas assim Aqui você acha uma Ninja 400 Por esse preço usado em 2020 Sabe? Então assim, tio Chico Eu vou esperar Eu desisti de comprar a moto imediatamente Vou esperar aí uns 3, 4 meses pelo menos Boa Até ver se eu acho alguém vendendo uma R15 usada barato Ou alguma coisa assim Boa, Matheus Porque, cara Não dá, velho Não dá simplesmente Mais um desabafo mesmo Assim Porque E aí uma dica até Você fala muito do consumo consciente Essas coisas assim Uma dica aí Pra quem puder ir comprar dessa forma Mas Presta atenção Algumas operadoras de cartão de crédito Quando você tem o direito de dinheiro pra comprar à vista E dividem sem juros Você pode ir no seu cartão do banco O Newbank tem essa opção, por exemplo E pedir pra adiantar as parcelas A compra parcelada Você ganha 3,5% de desconto Então você consegue passar sem juros E pagar meio que à vista Com um desconto um pouco maior Direto pra operadora do cartão E também eu faria isso por conta de milhas E etc, né? Mas assim Eu tô meio Sabe o Chico? Aí eu não sei o que eu faço Assim Porque Pô, espero um tempo E aí depois Sabe A Ninja 300 Eu sei o problema dela Que é complicado Pra quem é iniciante mesmo Mas ao mesmo tempo Eu não sei se Eu Depois eu desencanto E tento pegar a estrada Pro inferno Ou se eu deixei a Marra Passar a mão na minha bunda Eu não sei o que eu faço Deixa não Não deixa Ô Matheus Não deixa a Marra Passar a mão na teu fufu não Use fufu mental Fufu mental Matheus É o melhor podrido pra você usar É ponta de eletrochoque Rapaz Rapaz Até Frangolito se assustou Ô Frangolito Rapaz Matheus Você acha que ele deve deixar A Yamaha Passar a mão no fufu dele? Hã? Ô Matheusão Valeu pelo comentário Achei massa Você tá numa situação Bem estranha Não pela mão do fufu Da Yamaha Mas é o seguinte Cara Você tá certo A dica que eu dou é Veja com a concessionária Se você pode ficar na fila Sem pagar nada Quando a moto chegar Eles entram em contato com você E você compra É isso Mas eu acho que o papel Do consumidor é esse É não comprar Se recuse a comprar E a R15 é uma boa moto Pra quem tá começando É legal Tá? 18 cavalos É uma moto legal mesmo Mas eu ainda acho Que se você esperar Pode ser que você Não consiga uma moto Lá na frente À disposição Mas talvez você tenha Uma oportunidade Que agora você não enxergue Mas esse seu ponto De se recusar A ser trouxa De se recusar A deixar a Yamaha Passar a mão No seu fufu É importantíssimo E é necessário Pra que todos os brasileiros Seria importante Que todos os brasileiros Fossem assim Porque na realidade Você bem disse Matheus A galera que tá na fila A Yamaha Tá passando a mão No fufu deles Entendeu? É exatamente isso Parece engraçado Mas é verdade Cada trouxa Que dá 3 mil reais Imagine 100 trouxas Imagine 200 trouxas Que tão na fila De uma concessionária A Yamaha Passar no fufu Na mão Passar na mão No fufu Nesses 200 trouxas Cada um dando 3 mil E vão receber a moto Daqui a 30 dias Não se sabe o preço Isso não existe É preço futuro Se é que eles vão receber Em 30 dias mesmo Então Minha sugestão Para Observa Calma Deixa o mercado Deixa Deixa as coisas Caminharem Mas vai aumentar o preço Tem muita gente Que é ansiosa Que fica dizendo Vai na onda desse cara aí Do Chico Sepúlveda Que você vai se lascar As motos vão aumentar Aumenta exatamente Porque as pessoas São assim Ansiosas Então observe Eu também estou buscando Uma moto Para viagem Mas eu estou observando Eu estou esperando O segundo semestre O final do ano Eu vou entender Se tem promoção Se tem taxa de juros menor Porque eu não vou comprar Uma moto à vista Eu não tenho dinheiro Para a vista Então eu quero saber Taxa de juros Promoções Vantagens E agora Nesse momento Eu não estou vendo nada Então eu também Estou como você Observando Eu me recuso A ficar em fila Eu não vou ficar em fila Se eu for Quando na realidade Eu for na concessionária E disser Ó você tem que pagar Tanto de entrada E você tem que aguardar Trinta dias Não vou pagar nada Você bota meu nome na fila E eu não vou pagar nada Meu dinheiro está aplicado Quando a moto chegar Quando a moto chegar Você me chama Se ele disser Ah não posso fazer isso Então eu vou buscar no Brasil Alguma concessionária Que me atenda E eu garanto Que tem concessionária Da marca que eu estou buscando Que tem Moto Que eu posso ficar na fila Sem dar nenhum centavo Eu digo Porque eu conheço Uma concessionária Que faz isso E se eu tiver que Rodar 3 mil quilômetros Para pegar essa moto Eu rodo Eu rodo Não tem problema Mas eu não me submeto Eu não me submeto Então você está certo Matheus Parabéns pela consciência E por estar me ajudando A conscientizar as pessoas Tem gente que é trouxa Por natureza Que vai achar Que isso aqui é bobagem Que Teve um cara Que escreveu Uma vez nos comentários Chico sempre manda As pessoas esperar E não comprar a moto agora E olha que eu sou patrocinado Por montadora Por concessionária Ou seja Eu faço isso mesmo Eu digo Espere Consumo consciente Compre na hora que você Acha que realmente Atende essas 3 regras de ouro Eu preciso da moto Eu tenho dinheiro Para pagar e para manter Eu preciso dessa moto agora Deu sim Para todas essas perguntas Compre Deu um não Para qualquer uma Dessas 3 perguntas Basta um não Independente da ordem Não Compre E é isso E a gente vai fazendo O mercado E principalmente as montadoras Entenderem que Quem manda no mercado Somos nós Agora Nós não mandamos em nada Quem manda São as montadoras Mas se cada um acordar E vai acordando E vai entendendo Não vou me submeter Não vou pagar Não vou ficar na fila As coisas mudam Então a R15 É uma boa Matheus Minha sugestão Entre em contato Com a concessionária Novamente Diga Olha Eu não vou ficar na fila Eu não vou pagar Nenhum centavo Quando a moto Quando a moto chegar Entre em contato Comigo Que eu pago A vista Ou pago Passo no cartão Pago Vou comprar a moto Mas eu não vou dar Nenhum centavo Para ficar na fila Se você quiser vender A moto para mim Entre em contato Comigo Quando a moto Estiver disponível Se eles quiserem Realmente vender Matheus Eles vão entrar Em contato com você Entendeu Ou busque outra Concessionária Para comprar a moto Mesmo que seja Em outra cidade No estado Você vai em outra cidade E compra a moto Explica a situação E eu garanto a você Vai ter algum concessionário Que vai dizer assim Não A gente vende sim Vem para cá Pode Me dê seu contato Seu nome Que assim que a moto chegar Eu vendo para você Eu digo isso Porque eu conheço pessoas Que passaram por uma situação Igual a sua Entraram em contato Com concessionários Do mesmo estado E conseguiu comprar a moto E eu estou falando de moto Que é difícil de achar No catálogo Eu vou dar o exemplo Da moto CB500X Da Honda Tentou comprar Em alguns concessionários De uma região Não De uma concessionária De uma região Aqui do Brasil Não conseguiu Aí ele entrou em contato Com a concessionária No interior Conseguiu Conseguiu Só pediram para esperar Acho que 15 dias Uma coisa assim Estava lá a moto Disponível Aí ele resolveu tudo Comprou a moto Sem maiores problemas Sempre teremos Um concessionário Que vai dar um jeitinho Isso serve para todo mundo Um beijo Matheus Três Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.